Um salve para o Match Game, um salve para o canal do Boteiro, um salve para o FariasTVYT e um salve para o Xablau, esse foram os 4 primeiros comentários. Se liga, se liga, se liga, olha a Silva, você sabia que o Silva parou de ser bizonho? Ué, como? Do nada assim? É, esses dias aí a gente levou ele até perto do Aquara ali, para dar uma conversada, aí ele foi batizado, ele teve a brilhante ideia de cair o gemado dentro do Aquara. Bom, bom, prazer. Só acho que foi achado, né? Não, tá tranquilo. Acho que agora ele parou, ali foi o limite, entendeu? É, bom ver, né? Cair o gemado no Aquara é o limite, não tem como superar isso não. Às vezes o Silva te surpreende em algumas bizonhices, né? Não, não, acho que agora ele é um cara centrado, é um cara responsável. Sim, também. Não é, Silva? Torço para isso. Sim, senhor. É isso aí, senhor. Isso aí, senhor. Queria você subir na patente mais do que todo mundo aí, senhor. Bota a gente em ordem aí depois, hein? Se Deus quiser. É isso aí. Tomara que não, velho, que senão a gente vai morrer nessa porra. Ah, um trouxa bizonho do caralho, velho. Vai, caralho, general do caralho. É, acho que é agora, hein? É. Acho que é agora. Acho que é agora. O bicho vai pegar agora, hein, tio? Acho que é agora mesmo, hein, caralho. Agora é agora, hein, velho. Ih, é agora, hein? Uh, uh, agora é agora. Boa noite, EB. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Fala para os senhores, hoje a instrução vai ser lá dentro da sala, certo? Vamos lá, execução, vamos todo mundo para dentro da sala. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí, vamos embora. Vamos embora... Instrução dentro da sala. A gente olha o que virar aí, a luz... Ué? Meu Deus. Que é isso? Trobeçou, Santos? Hih, calçou sozinho, não entendi nada agora, hein, Santos. Pelo passar todo mundo. Caralho. Tá bêbado, seu trouxa Dá um tapo nessa nuca Eu vou cair Que isso, cara Vai, gato, fala alto Isso Ih, missão Vamos invadir a Colômbia, certo Eita porra Precisamos obter informação Certo, tá Nos faltando informação O que que acontece, senhores A última missão que a Comandos fez E tivemos informações de uma suposta Mansão, lá dentro De extrema importância Pro exército da Colômbia Aqui não tem ninguém leigo Sabemos que lá rola crimes Que lá também há um desmanche De veículos Que eles vendem peças de armamento Eles vendem armas De apronta, eles lavam dinheiro Porra, tem que subir na carteira? Sim, senhor Então, senhores Hoje é o dia de tirar essa dúvida Vamos invadir essa mansão O foco da missão é invadir a mansão Eita porra Ele não conhece esse bando de mula que tem aqui não Ah, cala a boca Adianta essa porcaria logo, caralho Ai, logo, porra Tá igual um palhaço falando, caralho Ele infiltrará na Colômbia Filtrará o caralho, mano Vou entrar logo naquela desgrama lá Aquela mansão é minha, porra Eu vou pegar aquela mansão e vou dormir lá, velho Isso, faz o Sanches dar a mamada, vai O que os senhores quiserem Olha o Sanches mamando Olha lá, olha lá, olha lá Ih, caralho, o Sanches tá do meu lado É o Sanches É ele mesmo, o Sanches Ah, não É o Silva mamando Olha o Silva mamando de novo Ih, virou de coça Olha, você passou por quê? Ué, ué Se há patrulhamento aéreo Igual da última vez a gente teve patrulhamento aéreo E foi ostensível, viu, senhores Eles não pararam um minuto com o helicóptero deles Brasil? Brasil Então muita atenção, senhores Não levaremos aeronaves Levaremos somente carros particulares Isso E o Silva só mamando Vai mamando, senhor Vai isso aí Certo Total cautela Ah, vai logo, pô Senhores, vamos denominar um código Que os senhores falarem no rádio Caso de merda, certo? Sim, senhor Brasil 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 Caso de merda, certo? Sim, senhor Nossa, se falar isso aí Eles vão saber que é um exército Vai Vai A sua casa já caiu da Silva há muito tempo Ah, ok Caso de merda extrema Eles vão interrogar Eles vão parar Ai, quem é o senhor? Ah, blá, blá, blá Vai ter um interrogatório Mas aí vai explotar pra toda a ilha Que o exército tá lá Seu bizonho General bizonho Meu Deus do céu Ah, mas puxou meu companheiro de lado O que que eu faço? Guerreiro, não perde o visual dele não Se afastou A comunicação Se afastou? Caralho, filho Vou meter o pé na água, filho Você acha que eu vou arriscar minha vida Por causa de bandibum, palhaço? É isso aí, mano Você é louco? Bando de moleque trouxa Eu vou arriscar minha vida Olha só Dois idiotas de boina vermelha Um bicho palhaço de boina preta Puta que pariu Eu vou arriscar minha vida Se eu ver um cara tomando um tiro Eu desarmo Pega o meu kit de oxigênio E vou pra água, irmão Vou procurar peixe, tá ligado? Que que se dane, velho Ah, vai logo, general Porra, fala pra caralho, porra Tá doido, mano Ah, tá bom, guys Eu vou dar um corte aqui É isso aí que a gente vai fazer, demorou? É uma banda de trouxa aqui, hein, não Que boa essa? Meu Deus Sanches? Sanches? Tá bom Silva De uma forma Vai ser o senhor que vai carregar os armamentos, tá? Vai infiltrar Meu Deus do céu, velho Ah, essas armas vão afundar Esse barco vai brimbar Meu Deus Bota a mão no Silva, não, velho Silva vai matar nós, mano Silva tá com raiva, velho Vamos ver, vamos ver Que isso, pô? Puta merda Não, eu já verifiquei com o senhor lá, mas Brasil Não, eu também já cheguei lá Tem que estudar Até onde vocês já foram? Já visitaram a mansão? Já, já Porra, é? Não, eu também não Olha o Silva fazendo merda O que que eu falei, ó Já fez alguma merda Eu nem vi o que que é ainda Mas já fez merda, ó Vamos ver Ah, ele foi lá na Colômbia E entrou dentro da casa dos caras lá já Na mansão, ó Ih, olha lá Eles te indicaram a mansão Pra você ir lá Tirar um carro da garagem deles Isso mesmo E qual vez que você tirou Eles da comunidade? Não, meu É, não O que que o seu veículo Tá fazendo na garagem da Colômbia? Você tá só se complicando Também não sei como, né? Também não sei como Puta que pariu, velho Silva é um visão demais Demais, mano Contou a história Agora já tá mal feita aí Não, então Tava com a minha Porsche lá Aí cheguei lá Eles me emprestaram, na verdade Então era uma Mercedes Que me emprestaram Ué, ela era sua Agora te emprestaram Não, guerreiro Você tá mentindo então O senhor é mentiroso Não, negativo Como é? Que tinha o seu Zé lá Isso aqui Seu Zé? O meu carro foi parar lá também Então não sei se era mesmo Não sei A garagem da Colômbia E você tem um veículo lá dentro É o seu Zé lá Tá, última forma Você não vai carregar a mamãe de ninguém não Aí, garoto Você vai junto com as duas guerreiras aí Isso, isso Exatamente Ô, Sanche Você vai ter que ir lá, guerreiro Brasil? É hoje isso, comando É Não, amanhã Cinco horas da manhã Não, Brasil Vai ou não vai, guerreiro? Brasil Tô querendo te obrigar, não Brasil Você vai ou vai, guerreiro? Pelo amor de Deus Vamos, Brasil Não, guerreiro Vai, eu não tô te entendendo Entendendo de nada agora Tô entendendo não Vai, você não quer ir, guerreiro? É o quê? Isso vai dar merda, comando Vai dar merda, Sanche Sai da sala, guerreiro Vai lá, pode ir embora Pode ir embora, guerreiro Tá dispensado General, posso ir, general Pode ir, vai embora Vai, 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 vai embora O senhor veio de quebrada? O senhor veio de apartamento? Como é que você sabe dessas coisas aí? Vai, não consegue colocar nada Ah, não consegue não, né? Boa, boa, boa Ô, Raidu Oi É, faz o seguinte Eu vou lá dentro Eu vou colocar umas coisas lá dentro Daquele carro lá Vai martelando aqui atrás Para mim Enquanto eu vou colocando lá Toma Toma, toma a placa aqui É, uma outra pergunta Vai avisar do outro lancer? É... Não, não O Silvan vai com outro carro dele ali Aí você vai botando Eu vou colocando ali E você vai apertando aí Tá bom Bota aí, vai martelando aí O carro tá destrancado Como eu entrei, né? Eu furei o vidro aqui Eu tô levando um jogo de chave Calma, é que eu tô mexendo aqui dentro aqui Tem que reconfigurar o carro aqui todo Vai precisar do carro para hoje não, né? Oliveira Para hoje não, da Silvan Ah, sim Eu vou ter que mexer muita coisa aqui Para os caras não verificar tudo, hein? Sim, senhor Tem que tirar registro seu Entendeu? Sim, senhor Tirando tudo aqui, guys Mas é o seguinte, mano A nossa missão vai ser Entrar lá A roupa de todo mundo já, ó A gente vai clonar esse carro Porque as duas lá Vai com esse carro para lá Para os caras acharem Que elas são ladronas, tá ligado? Alguma coisa Para tirar toda a desconfiança, tá ligado? Porque elas são informantes Então a gente vai clonar, tá ligado? É uma ideia de um gênio Quem é esse gênio que dá essa ideia? Porra É praticamente um general do exército Subtenente, porra Senão vai dar mó trampo, Oliveira Para poder registrar esse contato A gente dá uma ajuda aí Mas qualquer coisa aí Aqui dentro eu acabei, Raidu Já tu usou aí A placa gelo de brilho Aê, ó Acho que agora tá, hein Acho que agora foi Foi, foi Que cegueiro Vamos bater aí Para ver como é o nome da pessoa Vê aí, vê aí Não vai falar que o meu serviço Não foi bem feito Não que eu já tinha visto antes, tá ligado? Que era feito antes Só que lá na comunidade A gente vê de tudo, né? Da onde a gente vê, né? Isso aqui chama Emerson Vem lá da Bahia Exato, exato Show, homo, tá bom Emerson Baiano Tá bom Olha lá, já conseguiu já, ó Conseguiram? Conseguiram fazer aqui? Quem que fez isso aí? Eu É, eu acho que ele viu que eu fiz Aí ele aprendeu já É bom, bom É tipo uma esponja, né? Já suga as coisas rapidinho, né? Então tá pronto, guys Agora é o seguinte Agora a gente vai ter que a missão Entrar naquela casa Daquela casa do caralho lá, véi Parece um império, aquela porra Pronto aí, ó As duas aí com o carro Já tá com a peça aí Que a gente resolve Sim, senhor Vai lá Rapaz, que vai ser Tá sem dinheiro, né, senhor Pra comprar as coisas, né? Por quê? Porque elas vão ter que ir lá Pra comprar, né? Que você não comprou nada Não, eu comprei pra elas ali Comprou um pra cada Você não ouviu ela falando no rádio Que queria As paradas pra ir lá no fundo Então, eu comprei Elas vão passar lá pra comprar Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá A gente vai chegar como por lá, ó Meu Deus, até agora eu não sei qual é a missão, tá ligado? Mas por que você tirou rocha? Tô pra mostrar? Ô, senhor, como é que a gente vai chegar lá, senhor? A gente vai na caminhonete aqui Até ali embaixo na embarcação Ah, sim Bora, 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 bora Vai de P1 alguém Aí, vai lá Vambora, guys A gente vai pra embarcação, hein? Maravilha, maravilha Bora, bora, bora É isso aí, porta aberta Abriu a porta aí, Joe Nossa Quebrou a mão do cara aí Vai quebrar a mão Aí Nossa senhora É melhor a porta aberta Acho que é melhor ir Aí, aí, ó Porque assim a gente segura vocês aqui Exatamente Bando de trouxa do caralho Caralho Tá fedendo, hein? Tomou um banho aí Ah, sim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Sua faqueira Vambora, vambora É, complicado, né? Ah, cuidado Se eu cair a porta, alguém voa Cuidado Quem tá aqui? O Rocha tá aqui, guerreiro? Sim, senhor Ô, Rocha Se existisse uma música, guerreiro Pra descrever a missão Qual música você cantaria aí? Aí, ó Ah, senhor Vai, pode ser qualquer um Romântica, família Vai, uma música, guerreiro Ih, se pensar tanto, já morreu É, guerreiro É, guerreiro Pô, eu esqueci Eu tinha o nome de uma música boa Isso aqui é um sonho Eu sei que eu estou sonhando Isso é um sonho Eu vou acordar Aqui na base Eu vou acordar É, agora fugiu da mente Fugiu da mente Morremos É, a gente tá indo sempre De oxigênio Ou vai estar ali dentro daquele barco, velho? Brasil, vão ser duas embarcações Vai, todo mundo no mesmo, hein, guerreiro Vamos aglomerar Vai, guerreiro Brasil Vai, vai Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Que isso, velho? Brasil, 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 bom Que isso? Brasil, Brasil, bom Vamos pilotar aqui, ó Tanto é que a gente tem a experiência da pilotagem aí Já me ensinaram Ah, guerreiro Pode ir, pode ir Peraí, guerreiro Peraí, guerreiro Peraí, guerreiro Peraí, guerreiro Só falar Aê, vambora Tá, pra onde? Já é direto? Nossa senhora, que situação desconfortável aqui Vai, vai, vai Ah, a gente vai ali pegar naquele outro lado, né? Vai, vai aí, velho Tá, tá Vamos pegar o barco lá Aí vai um jeito esquido Nossa, vai dar muito Você e o copiloto Marca aí o local, copiloto Vai cair aí, copiloto Meu Deus do céu, velho Segura, guerreiro Vai Que? Segura, pô Nossa, você é pronto Vai, vai Que que eu tenho a ver com isso? Você que tem um leve aí Ah, eu tenho um moleque Ué, eu tô de boa Ué Olha, a gente tá sentado aqui Não caiu, guerreiro Exatamente Nossa Ai, caiu Meu Deus Alguém ficou Carrega, Brasil Que caiu aí, ô Oh, tem que ir devagar, velho Acho que tem que ser duas Tá, vou devagar Vou devagar Porque a onda aqui é muito forte Aqui, ó Acho que é o general lá, não? É ele Acho que é o general Meu Deus do céu Calma Espera aí, espera aí Vai ser desconfortável, guerreiro Vai que ele tá sentado aí Não, vou devagarzinho agora Agora vou devagarzinho Não, não, não era isso Mas tá bom Aí, ó Ficou alguém na água? Qualquer coisa segura Não, vamos embora Vai devagar, vai devagar Devagar Dá pra ir até o incêndio Vai até o incêndio saindo Bora, bora Acho que agora não cai mais ninguém Do barco não A gente vai ter que ir ali Pegar o barco melhor Ae, agora sim Tá, Reduxo, você tá pra onde aqui? Eu vou botar uma ponta que a gente ficou lá A última vez que eu fui lá com o comando Nossa senhora, vai dar um voltão, tá ligado? Mas Pra ficar legal Pra ficar legal A gente vai ter que ficar mais ou menos por aqui Telefone aqui, telefone, calma aí Pode falar É o seguinte, né, Silvio Nenhum colombiano, nada Nada, 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 hein? Nada Nenhum colombiano, nenhum carro Tá, tá autorizado aí, viu? Nenhum carro, nada, nada, nada Tá, tá, tranquilo Vai fazendo as paradas aí Vê se você acha alguém andando à toa aí Recebi informação aqui do Silva Ele falou que não tem ninguém lá na ponte Ninguém lá Nenhum L, nenhum carro Ninguém, ele viu ninguém Tá, ele roda lá É, agora ele vai fazer as coisas lá e E aí ele vai passar as informações Mas a gente pode avançar se quiser Não, a gente vai avançar com certeza Pode avançar Então, eu falei com eles pra ir naquele bequinho ali, ó Aquele vãozinho, dá pra gente subir lá Esse, tá em frente ao barco? Não, ali na frente ali, ó Não vãozinho na direita ali, ó Na direita vão lá, ó Acabei de ver uma S1000 Da mansão Indo sentido pra entrada da ponte Entendi Um colombiano armado com uma AK-47 Poxa, eu só vi um colombiano até agora pardado Tranquilo, tranquilo Não vai ficar olhando toda hora não Mas essa informação é boa, tá bom A gente vai entrar agora Eu só vi um até agora Ok Então, senhor O senhor informou Que acabou de sair uma S1000 da casa lá Um colombiano Com um AK no peito E foi em direção à ponte Brasil Então, vamos lá Ele vai deixar esse barco visível ali? Vou aumentar logo Não, não, não A gente tem que ir lá, perto lá Pode ir Vai, vai Então vai na frente aí, eu acho que É, tem que encostar aí Então vamos encostar perto da pedrinha lá Pode deixar bem encostado na pedra Sim, sim Acabou com a ancorada e trancada Eu tinha que trazer uma... Um atapete, viu? É, deixando negativo Não dá, Guilherme Eu lembro Não, não, eu sei Mas a gente tem que deixar de escondido esse barco Não, positivo Bem lá na direita Pode ir lá na direita Ali tem uma negativa boa pra você esconder Ali, na esquadinha Atrás dessa ilhazinha também Ali, na esquadinha aqui, ó Dá pra deixar na reta aqui, ó Nessa reta aqui Acho que ninguém vê Isso, isso Essa negativa aí é boa Aqui dá pra gente ancorar e a pé Mas vai mais pra frente É, daqui dá bom Acho que aqui tá bom Tá bom, tá bom, tá bom É, eu acho que tá bom Tá bom, tá bom Aí, aí, aí Tá bom, tá bom Aí, boa Acorado e trancado Não serve de ancorar não Aí Tá, vamo lá Vamo lá, guerreiros Agora é uma anada de amboa até lá, viu Sim, sim Vamo pela costa aqui Vamo pela costa Ixi Cuidado aí, molhar a mereta aí Ah, agora sim A sensação visual de um carro preto Acho que é o Silva já Tá aqui, próximo ao local Ele tá com uma Porsche Positivo, é ele Vamo, 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 vamo A gente tá aqui na fabricação de peças Dando uma disfarçada Mas aparentemente não tem ninguém Passou um cara de moto Mas não tinha roupa do pessoal daqui Não, poxa Eu tive visual de esconder aqui falando no rádio Eu tive visual de um rádio Aí foi pelo rádio Sua Oliveira te viu Qualquer pessoa pode ter te visto Pô, não tem condição, né, guerreiro Sua Oliveira te viu Você tá conversando no rádio Então, mas, porra Já falei que o senhor é bizonho Pô, eu falei que ele é bizonhada, velho Não, acho que esse é bizonho fácil Foi fácil esse bizonhado Qualquer outra informação Celular, por isso Passa o celular Vou subir aqui Vou subir aqui Dá pra subir Vai cair, vai cair Ô, a pessoa segurar Aê, segura aí Vamo embora A positiva Toma a força ali perto da avenida Pra gente olhar tudo Vai lá Agora vamo botar a arma na mão, tio Agora a gente tá em terra dos caras já Vamo embora, vamo embora Missão, fi Missão, mansão Missão, mansão, tá ligado? Ih, aquela parada ali Melhor passar aqui por cima, hein, senhor É, cautela total Vou fazer o seguinte Vamo abrir Essa guarita aqui tá me intrigando, hein, guerreiro Tem alguém lá, será? Acho que não Sim Gente, já tá dormindo Aqui não, é, dormiu Vamos lá, vamos lá, guerreiros Com cautela Vai Volta pra cá, volta pra cá Tranquilo, tranquilo Bate aqui a crítica A gente vai atravessar e vai esperar outra equipe do outro lado Fala baixo aí, fala baixo aqui, fala baixo aqui Eu tô falando baixo, né, eu tô falando Tá, tá Fala baixo Então tá bom, guerreiros Vamo atravessar primeiro Vem mais um comigo, tá? Para, 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 lá, tu Fica escondido Veículo batendo, o Oliveira falou É porque o Porsche não bate, né, Guerreiro? Depende de quem tá tirando barato. Estava perto ali, velho, era o barulho? Sumiu. Passou por aqui batendo e sumiu. Deve ter sido a morte. Tá baixado, cara. Parece robôzão. Ouviu outro veículo passando? Outro veículo, outro veículo. Tem muito movimento aqui. Não tem não aqui, Guerreiro. Não tem? Agacha, agacha, agacha. Não tem um navio? Mudar, Guerreiro. Agacha, 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 agacha. Agacha, 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 porra. O que que tá acontecendo com o Guerreiro? Que ele não custa o celular, cara? Calma, vou ver se tem informação. Não é pra tentar, não. Então, só teve esse visual mesmo desse fardado. A moto que passou agora era um cara que tava saindo aqui da banana, fazendo lucro. Entendi. Tô ouvindo, tô ouvindo. E o carro? Só um fardado até agora. O carro era eu. Tá, o carro era você. Tá bom, valeu, valeu. Não liga mais, manda mais não. Tá, ele falou que a moto era de alguém fazendo banana e o carro era ele. Então, dá pra gente avançar, hein. É o seguinte, vou avançar, hein. Vai comigo, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, vambora. Vamos só pra cá, vamos só pra cá. Não é melhor ali pra esquerda, não? Calma, calma. Tem as torres de vigia lá, tem que dar uma olhada. É, a gente tem que olhar tudo com cautela, Guerreiro. Tô vendo aquela torre aí, mas parece que não tem ninguém a te pegar. Tem, tem, a gente vai. A gente vai cair lá. Vamos lá. Pra onde, pra onde? Qual outro local? Pra cá? Aqui, aqui. Não é porque aqui tá mais fundido lá. É, não. É, tá muito não. Aí, a roupa ficou certinha, tá ligado? A cor do terreno, ó. É difícil de ver, velho. Acabei de entregar o armamento aqui pras meninas. Ela falou que é um XT vermelho, tá seguindo elas. Com o cara todo de verde. E, Silva, para de ficar correndo pro lado pro outro. Ué, mas... Seguiu elas, mas conseguiu despistar a XT? Conseguiu, conseguiu. Tá aqui. Ah, Brasil, Brasil. Ô, meninas, volta aqui, volta aqui, volta aqui. E aí? A gente tem que fazer um plano aqui pra onde a gente vai passar, hein? A gente podia pegar a montanha na nossa frente ali, na torre de comunicação, tá vendo? Tem que ganhar lá, que se a gente ganhar lá, é só descer na direção da mansão, ó. Brasil, então. Vamos por dentro, é isso. Vamos atravessar essa rua. Primeiro, vamos atravessar aqui, tá pensando. Vamos embora, vamos embora. Vai, gado, vai, gado, vai, gado. Não, última forma, última forma, última forma. Ó, parou de moto. Ó, a moto, a moto. Tô avizando a moto. A moto, a moto passou, passou. Será que é um cara do Insul, isso que tinha falado? Tá, a moto vermelha ali. Era do Insul? Ah, mas falaram que era a XT. Isso aí é uma Pop. Ah, é uma Pop, isso aí. Se eu não tiver andando de Pop aqui, eu mudo meu nome. A roupa sua tá chamando atenção, hein, guerreiro. Troca isso aí. Tira essa jaqueta aí, já, meu Deus. Bom, vem com o guerreiro. Nossa, tá igual um gigolô, guerreiro. Parece um gigolô, velho. Vai, vai, vai. Não para, mas não. Tem que correr aqui, ó. Linha reta, linha reta. Pode parar por aí a estrada não, é aqui em cima. Linha reta, linha reta, linha reta. Sai da estrada. Tem estrada aqui do lado... Bora, vambora, velho. Tá avançando, tio. A missão é aquela mesma mansão do caralho, ó. Dali reta, agora é complicado. Vamos ter que atravessar. Não tem barulho nenhum de moto. Dá pra ir. Tá, porra. Bololô invadindo aqui, velho. Que isso, velho. Bora, pode passar, pode passar. Eu vou ficar na contenção. Vai, passa, passa. Vambora, vambora, tio. Ok, tem um vídeo lá do Velócio Furioso lá e do Vin Diesel. Essa área aqui, ó. Essa área. Ó, dentro dessas matas aqui, hein, pra se camuflar. Cuidado aí, desculpa. Tá, bora aqui, ó. Usa sempre esses matos aqui, ó, pra camuflar. Queiro, eu acho bom, né? Ali a gente já sabe, já. A gente já tem esse visual. A gente dominar aquela torre ali, aquela antena ali, a gente já tem um visual de tudo. Vambora, vambora, vambora. Já estamos chegando perto, hein? Estamos chegando perto, tio A missãozinha vai ser cumprida Vou largar de barriga Bisonho, bisonho ficou pra trás, ó A missão tá doida, tio A missão tá doida, mano A gente tá tipo aqui, tá legal? Tá na bala, na cabeça desse verme aqui já era Já domina tudo aqui, tá ligado? A parada, a situação, o procedimento correto, tá ligado? O que vocês acham? Eu vou dar um tiro na cabeça de cada um aqui Vambora, velho A gente toma logo tudo, essas porra, mano Um bando de palhaço bisonho mesmo, velho Eu acho que vale a pena, hein, velho Porra, velho, tô pensando quatro vezes seguidas aqui, mano E aí, qual que vai ser, ô general trouxa do caralho Vou avançar aqui Tá, vamos um pela esquerda E quatro comido pela direita Ué, um pela esquerda e quatro pela direita? Deixa eles lá Não preciso tomar a torre, não, a gente tá vazia Ó, mansão, 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 mansão Tira, tira o cara A gente tem visão da mansão aqui Ó, eu Deu olhar no binóculo aqui Não vi ninguém Nem na porta Nem na parte de cima ali do portão Não tem ninguém na casa Vocês vão passar por onde? Estamos aqui em cima Aqui tem material bélico Tá, tô do lado do senhor Estou na esquerda aqui Ah, tô vendo a guerreira aqui atravessando Tá, tá, tô vendo a mansão inteira Já tô meia hora aqui vendo Porra Essa área aqui é muito crítica Vamos fazer o seguinte Tem que descer ali pela direita E sair dessa altura aqui Porque aqui eles tem visual muito da gente General, quem é que tente um Tente um quê, mula? Então vamos embora General que mandou E se a gente se ferrar? Ele se ferrou O general mandou Mata todo mundo Acordei na cama Cuidado que uma bala eu vou tomar Estrada, vamos cá pra falar Eu acordei na cama Cuidado que uma bala eu vou tomar Olha a bala Olha a bala Olha a bala Olha a bala Viu, eu sou um bom compositor Tá ligado? Eu tenho uma dicção Perfeitamente tranquila Meu Deus do céu A gente vai entrar pela parte da frente? Não, guerreiro Negativo Não vamos entrar Pelas laterais Só que é o seguinte Só tem essa entrada aí O restante é grade É tudo grade Não tem como entrar Não ser por aí Não tem como entrar Puta que pariu, vai dar uma merda Isso aqui, certeza Todo mundo passou? Poxi, poxi Poxi Caveira, vamos Vamos dar volta total O cara já Sai do visual dessa mansão Bora, bora, bora Bora, bora Caralho, parece que tá com chumbo no pé Essas meninas Olha isso, velho Corre, parece que tá Parece que tá correndo com a âncora no pé Que isso Chegando aqui Chegando no primeiro posto aqui Guys, ó Vamos tentar dominar o local aqui Vamos ver se não tem ninguém Vai, vai, vai Fica parado Não, caralho Vambora, vambora Já tá aqui, já vai, tio Já tá aqui, já vai Cuidado, cuidado Que aqui já tá de cara com a mansão Cuidado É, guerreiro Tenta voltar, guerreiro Vamos voltar pra negativa ali, guerreiros Vamos voltar Cuidado pra não cair no mar, hein, guerreiros Coitinho Tá, tá, vamos embora, tio Esse cara vem de Papai Noel pra cá, porra Tira essa porra Tira essa porra de Papai Noel aí, caralho Vai ser um palhaço Tô mandando um dar 100 Tá, vamos pra parede ali Eu já tô Vai, 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 vai Bora, 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 bora Ô pô, achei que eu ia cair lá embaixo, velho Se eu caio já era, mano Se cair aqui acabou, tio Vambora, vambora, vambora A gente tá com a Taser aqui, guys Tem que usar a Taser pra poder... Eles já falaram que tem um cara lá dentro Tem que mobilizar o cara Vamos de boa, vamos de boa A gente tá avançando com o Taser, guys Porque a gente não pode fazer barulho aqui, né Vamos de pistola, tiozão Se a gente faz barulho aqui, já era, mano É missão stealth Tá aberto? Tá aberto o portão, Oliveira Vamos guardar a sua equipe Vai agachado virando Vai agachado virando Vamos aqui de boa Virando aqui pra cima Esse portão aí, volta, volta Pra zigueira, não entra, tá Fica só aguardando, a gente também tá posicionado A gente vai precisar tudo sozinho Vambora, vambora, vambora De boa, tem mais visão de lá Tranquilinho, tranquilinho Tô ouvindo, tô ouvindo Aguarda, 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 aguarda Esse é moto Puta que pariu Vai ter que ir, vai ter que ir, tio Vou deixar lá dentro Porra, velho, moto Calma Calma, calma, calma Vai, calma aí, calma aí Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Meu Deus, eu pensei que eu tinha ouvido barulho de carro Vamos avançar pelo cantinho Tranquilamente Pá, 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 pá Vamos olhando tudo Tranquilinho, tranquilinho Ah, por que você tá com a Taser? Já informei, cara Isso é sudo, seu trouxa Que não é pra fazer barulho Certo, entrou a equipe Tão autorizado a entrar Viveiro, tamo posicionados Podemos entrar? Vamos entrar, guerreiro Vai, vamos fazer a limpa Cautela, ainda não acabou Vai, vai, vai Tô tempo, tamo entrando Vai, 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 tio, vai Tranquilo, tranquilo Tá subendo o segundo andar aqui Onde tava ele Tranquilo Tá ninho aqui Tá ninho Nada Espera aí, equipe Espera aí, equipe Nada, nada pra você Tá trancada a porta Porta trancada Aqui nós vamos se dividir, guerreiros Vai, eu, Raidu E esse outro terceiro guerreiro Que tá atrás de mim aqui Nós três Vamos pela esquerda aqui Pela varanda O restante vai pegar por dentro E vai encontrar com a gente lá dentro Brasil Ok, Brasil Tô perdido, comando Tô perdido aonde, moleque? Onde é que nós tava antes? Vai, guerreiro Vai, guerreiro Vai contornando Contornando Descer Onde você tá? Vem, vem, vem Tá perdido, palhaço Fica junto, seu arrombado Vambora Vem, vem, vem Consegui, consegui Nossa, sim, ele aqui Mas sumiu Brasil, vai lá, guerreiro Bora, vambora Tem um porão aqui Brasil, aguarda na porta desse porão Puxa Tranquilo Tem só aqui que você menciona Vem, né, equipe Vem, tá vendo O cunhado, o cunhado O cunhado, o cunhado, tio Já vestiu o senhor, Silva Vocês, atrás de vocês Tá, tô vendo, tô vendo Brasil Aqui, Daniel Já limpou toda a casa lá? Não, volta limpar A direita A parte da direita Lá na perna do portão A gente não tá limpa não, viu A gente não olhou aqui E essa casa vermelha Já tá toda, Daniel? Não, tem que olhar Essa vermelha aí Não, tem que olhar Olhar todo Não, bora Não se separem Tô vendo o guerreiro sozinho Tô aqui no porão olhando Guarda nesse porão, Lima Você se separou Não faço ideia Que porão é ele Tem uma escada aqui, senhor Tem, eu tenho Vem, vem aqui, vem aqui Vem pro lado de casa Estão todos pro mesmo lado Entramos numa sala aqui Parece ser Caralho, onde que eles estão? Subiram ali? Presidente, não sei Peraí aqui Aqui, aqui Já subiram? Tem passagem, tem passagem Eita porra Caralho O cara aqui é presidente Toma Olha aí, ó Fogueirinha Aí, aí Peguei, foi Tá bom, tá bom Acho que eu passei perto do whisky ali Ele molhou minha luva Caralho, velho Ainda bem que eu tô com essa roupa Meu Deus, tá dando até um lag ali Deixa eu olhar pra cá Porque senão o vídeo fica travando pra vocês Preciso comprar minha placa nova Meu Deus Mas ninguém vai ali, não? Caralho, foi aqui que ele veio pegar o veículo? O Silvio acho que é amigo dos caras mesmo Tá, agora vamos tentar achar esse porão, viu Lima Aguarda na porra Desce e pula aí na frente, aí mesmo Dá pra pular? Porra, dá pra pular Porra, dentro desse lugarquinho Porra, velho Lugarzinho doido da porra, velho Fica por aqui, velho Vou me perder deles, hein Cuidado aí Que porra de parede é essa, caralho? Vamos lá, vamos lá Tem água na parede, cuidado aí Vamos pegar mofa Bora, avança, avança aqui Pode avançar, pode avançar Isso aqui é um forte Isso aqui é um forte Aparecer propriedade deles, ô, comando Que isso? Será que tem alguma coisa aqui? Será que tem alguma coisa aí? E o medo de descer? Vamos lá, não tem qual Tá trancado ali Ah, ainda bem Quero a equipe olhando a retaguarda aí Não podemos deixar essas duas entradas, não Fica um naquela frente Outro aqui na esquerda Ai, a guerreira tá olhando aqui certinho, ó A guerreira ali tá bem posicionada Ué, tá porra Será que eles são devoltas a cavalo aqui? Brasil Tô quase chegando A gente parou num vinhedo aqui Ô, senhor Será que eles são devoltas a um cavalo? Todo lugar tem uma estatua de cavalo Pois é, guerreiro Eles devem gostar muito de cavalo Tá meio estranho isso Ué, um milagre? No meu sonho tinha 30 Agora não tem ninguém E esse baú diferenciado aqui? Esse elevador que eu aperto aqui não... E esse baú diferenciado aqui? Esse baúzinho aqui? Ai, tem aqui na direita também, ó E esse baú aqui? Branquinho Aqui na direita tem também Vai abrir sim Vai abrir sim Diga que você abrir isso aí Já já tá aposentado Se eu der um tiro aqui Será que acorda todo mundo? Não, ô Silva Eu não sei, cara Mas o baú tá lá em cima Ah, senhor Isso aqui você sabia Aproveita, aproveita, pô Faz um dedo aqui pra eles aqui já Aí, ó Pra eles aqui, ó Vocês vão ver depois aí na gravação Isso é os trouxos A área da piscina aqui Eu não lembro da gente ter olhado Agora, vambora, vambora, vambora É o outro lugar lá que eu falei pra você Que tinha pra esquerda Vai apontando aí Que eu tô com três Pra ver a coisa Quer subir aí, Oliveira? Marcar? Vambora, vambora Tá de boa É, tá nil Tá nil a localzinha aqui, hein Está nil, nil Nil, nil Vamos olhar agora o interior aqui Mais pra dentro Que que é? Cuida aí, ó Cuida das minhas costas Pode ir, pode ir Tá aí, guys Limpinha aí a mansão dos caras Conseguimos estudar a mansão Esse é o objetivo, tá ligado? Ver como é que é Onde tem entrada E os carai Então é isso aí Vou dar um cortezinho aqui O Brasil PQD pode sair da posição, guerreiro Já tomei a entrada principal Vou dar um cortezinho aqui E vou ver o que vai acontecer Isso não é o foco, não A merda acontece em algum ponto da ilha E temos que descobrir Não vi nada Não vi nada Não vi nada As caixas eram suspeitas Era, mas nada Um cofre normal Qualquer pessoa pode ter um cofre em casa Então, sinceramente Eu não achei nada de legal ali dentro, não Mas a gente sabe que aqui acontece de tudo Então temos que descobrir Nessa ilha tem algo, tem algo aqui O elevador a gente tem que descobrir Tá de boa, tá de boa Vambora, vambora para as embarcações Vambora, tio Ai, Grécia, bora Não se esqueça, tem um armado aí Eu vou descer prontinho Ele vai questionar a entrada Opa AAAAAAAA Ainda não, foi embora Foi embora Vambora, vambora Foi sentido o Brasil, guerreiro? Foi Brasil Vambora, vambora Da Silva Já to aqui no bar Você que não tava lá na plantação comigo? Tava Aquelas plantas não se lembram de plantas de cocaína, não? Ah, você falou que ficou bem tranquilo Eu também fiquei bem tranquilo Talvez esse é o efeito Pra mim me lembrava Minha conha com aquelas plantas Brasil Tá, mas aí que tá, guerreira A gente já ficou tempo demais no território ali É, não A gente vai retornar Tô falando pra ver agora Parece trouxa Porque quer matar nós, caralho Já tô saindo daqui vivo Não sei como Tem E como que funciona Quem que controla A gente vai ter que olhar isso tudo aí Tem muita coisa Tem um porto lá atrás também Ah, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Muita coisa pra olhar aí Você sai perto do carro já? Fechando o veículo A camisa na porta Aê Missão cumprida Se for atropelar eu A Bisa Tranquilinho, tranquilinho Oh, esse cara da Bisa é maluco Eu fui passar Ele abriu A hora que a gente tava passando Ele jogou a volta em cima da gente Passar por cima, tio Deram um mole trouxa do caralho Então vou lá, mano Vamos logo pra base Vamos ver o que a gente vai fazer agora, mano Missão cumprida Missão sucedida Missão feita com Feita com maestria Dignidade Absolutamente Tranquilinho, tranquilaço Tô no ver Aqui acerta A gente vai ver Acerta Não Porra Brasil Brasil Eu sabia que isso ia acontecer Então toma na cara Porra, não acerta não Pode embarcar Então toma Pegou, pegou Então toma na cara Vai Então toma, vai Pegou, guerreiro Pegou, guerreiro Vai embora Eita porra Pegou, guerreiro Vai te pegar Olha lá, olha lá Vai, aê, garoto Vai, cara Boa Caralho Caralho Meu Deus Pode guardar, guerreiro Por favor Aê, a mira foi boa Vinha, a minha É, foi Caralho Se quiser ser exportado É só fazer isso aí Exatamente Exportar o inimigo É bom Exato Ah, vamos voltar lá Para a B Tranquilo Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Tá do outro lado Tá do outro lado Não vai dar, não vai dar Não vai dar Ele vai sair lá Eu vi, cara Eu vi, cara Que desgrama, cara Não vi, véi Eu vi uma cabecinha O caralho, véi Nossa, tá bom De ar, hein Foi boa essa visão de ar Eu falei, porra Eu tô doido Eu vi uma cabecinha ali, véi Vambora, vambora Nossa, ele me deu louco, hein Guelho, ele tá com o mal desportivo Vai, vai, vai Opa, parou Perdeu, né Perdeu, né Perdeu, né Perdeu, não Perdeu, não Perdeu, não Perdeu, não Perdeu algum zão, então Perdeu um zão, então Perdeu um zão, né Tá no visual, hein Que tá, porra Mas vai deixar as coisas pra trás, não Vai passar perto da PF, agora Na ponte, agora PF Tá parando aqui, Guelho Passou em frente da PF Tá indo no sentido fazenda Olha o PF correndo ali Sentido fazenda, Guelho Ué, 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 ué. Positivo no visual. Ué, ué, ué. Eu tô seguindo um palhaço. Ali, 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 ali. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Perdeu, irmão. Brasil, irmão. Caiu. Deu na ingraça. Entorpecentes nunca vale a pena. Caveira. Visão de águia aqui, porra. Visão de águia. Brasil, hein. É esse óculos novo aqui que eu peguei, ó. Essa moto é esquisita, viu, Guilherme. É, aquele outro lá tava quebrado, eu acho, hein. É, aquele outro tá ruim. E esse ladão, tranquilão? Tá tranquilão? Abre a boca, abre a boca. Que que é? Perdi, perdi. Perdeu, tá ligado que perdeu. Por que que você tava vendendo aí? Dá um papo. Vai dar um negócio aí. Vai dar um negócio aí? Pode crer, pode crer. Valeu, senhor. Fica ali com a PF ali, ó. Ele tá querendo conversar com você ali, ó. É, deve tá bom, viu. Como é que tá a mochila dele aí, os bolsos? Nem verifique ainda não, senhor. Deixa eu verificar aí, guerreiro. É, quer ter o papel, né, porra. Eu sou P1, sou palhaço. Verifica essa desgrama aí logo. Tá bom. Olha, tem uma seringa aqui. Ah, tem bastante pó branco aqui, viu. Provavelmente cocaína. Pode olhar. Tem de tudo, viu. Esse aí tem de tudo, viu. Caiu no buraco, aí saiu no outro duto. Não, caiu no... Parece o Mario World, né. Entendi, entendi. Buraco negro. Você tá na Via Lacta agora, né. Vai ter... Aí eu vou te falar, viu. A viatura não cai em buraco negro, não, viu. A gente vai com tudo. Essa aqui é sem isso. Essa aqui é sem isso. Quando eu ver, para, porra. É melhor, eu acho melhor. Que a P prossiga. Buraco negro, buraco negro. Buraco negro. Caramba, eu cheguei lá, eu vi um crâniozinho. Opa! Calma aí, que crânio é aquele? Do nada, ele sobendo na moto. Desgramado, velho. Certeza, pode ir, pode ir. Certeza. Ainda até pegaram o gráfico. E a P acompanha ele sendo a perseguição. Ah, não vou pegar não. Caraca, eu não vou te pegar a sua roubada. No próximo de São Paulo, Brasil, sentido prazo. Olha. Acompanhar ele até, ele caiu. Ué, que porra é? Essa viatura virou do nada, velho. Olha lá, olha lá. Ele jogou caixa de banana, foi isso, pô. Foi que ele tá indo devagar, é. Vambora, vambora. É, eu tô deixando um pouquinho longe, porque ele pode virar pra um lado. Ah, não, mas ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Claro, vai. Subiu, subiu. 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 Ah, desceu de novo. Ah, pode ficar girando aqui? Ah, não vai. Tô suspeitando que ele tá armado. Tá armado. Tem que ter certeza. Cuidado, cuidado, tá vendo aí? Ainda bem que tinha aquele lugar, hein? Tinha voado agora, hein? Cuidado essa. Essa moto aí é osso, mas na reta a gente pega ele. Ele podia continuar eternamente, né? Vamos lá. Ele tá meio careca. Ah, ele tá metendo logo. Porra, ele vai entrar no lugar que me envolver mais. Direita, direita. É, lojinha. Que isso, cara? Tá, virou. Aí, ó, direto. Vireto. Vireto, direto. Vireto, direto. Alguém falou virou, aí eu virei também. Subiu, subiu. É, eu vi. Agora eu vi, tá reto. Tá. Reto ainda. Virou à direita. Virou direto, direto, direto. Direto, direto. Porra, essa moto ali é osso. Subiu, sentido norte. Descer, descer, sentido norte. Não, não. Subiu, sentido norte. Subiu, sentido norte. Volcou na cauda essas mula. Esse cara vai sumir, velho. Ele tá numa moto. Vai cair esse esborrachar inteiro. Problema dele. Olha lá, subiu, sentido mansão. E agora? Com certeza virou à esquerda, porra. Com certeza. Virou à esquerda, virou à esquerda. Tá osso, velho. Agora ele pode subir por aí que ele quiser. Não, vai, pera. Vamos olhar pra você aqui. Porque... Ah... Desceu. Subiu, 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 subiu. Vai. Pega a direita aí. Direita aí. Não, que ele pode descer aqui na frente. Coisa ali. Não, que ele pode descer aqui na porta. Mas aí saiu. Pode, pode. Acho que ele já foi. É, era, acabou. Vai. Precisa ir atrás do guerreiro. Aqui não vai mais. É lá, é lá, é lá. Vai pegar ele agora, tá vendo? Se for o mesmo cara, vai bater de frente com essa bula, velho. Como é que ele voa? Ele é um palhaço, hein? Tá, não, tá, não, tá, não. Pô, ele invadiu o lado contrário, hein, guerreiro. Coincidência. Vem pra cá, é, ele veio pra cá. Vambora, corre. Agora vai ser osso. Passa pela cidade. Ele tá por aqui, tá por aqui. Só tentar pensar onde ele pode vender a próxima. Tem um ponto aqui perto. Que cheiro, né? Acho que é lá. Que cheiro aí. Ó, perto. Lá no olho. Nossa, ele foi pro olho. Não, velho. Sempre pega o caminho. Ah, não, não, não. Aí não é o caminho não. Não, não. Pera aí, para aí, para aí. Vai guerreiro, vai guerreiro. Ó, vai guerreiro. Aproveita que lá é ruim de sair, velho, é barro. Se ele não for pro sul, ele vai pro norte e vai dar na hora que ele é... Ele não vai descer aqui. Olha o carro aí. Que é esse carro então? Vambora. É... Vai, 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 vai. É ele. Mas não dá, porque... O carro tá igual imã, porra. Vai atrás, vai atrás. Imã de batida, porra. Ele tá foda, velho. Um foi lá na colom do outro. Cadê? Um foi lá na colom da venda de droga. É, mas a salão de rover tava boa. Mas tá bom. O da colombia era mais fácil. Perdi a... É, mas foi direto, pô. Foi direto. Eu tava usando a velocidade. Vai lá, vai lá. VAP, pô, pô. Iniciaram a perseguição lá de rover branca. Suposto de tráfego. Ah, agora vai continuar. Frente... Porque eu não vou pegar, tio. Agora eu não vou pegar ela. Essa eu pego. Sentido fazenda. Pô. Tá aqui, cuidado, cuidado, cuidado. Tem mais gente? Tem mais gente dentro do carro? Vai, pode sair. Vai desembarrar. Parada, boa data. Desce, John, desce. Pô, batida ou não? Batida, batida, batida. Fala batida. Fala batida. Fala batida. Caralho. Essa foi foda hein tio. Pô. Nossa, tem vários tiros de pistola. Acabei do cara. Nossa, o general caiu de novo. Ô Pedro, consegue levar os dois guerreiros lá urgente? Positivo. Nossa senhora. Vamos botar ali. Calma, 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 calma. Vamos pegar aqui. Aí. Ah, mano. Aquela batida foi boa, velho. Aparentemente esses dois não estão caindo aqui? Não. Não. Esses dois aí dormirem. É, deixa aí. Vamos começar com esse negócio. Mas não vou, porra. Vai pro cima aí, porra! Porra, viu? Botei um. Botou os dois aqui dentro? Botei, botei. Espera, deixa aqui pra você pegar tudo deles aqui. Puxa o PF, toma conta aí. Vai, vamo lá, vamo lá. Sabia que essa porra não tava à toa, mano. Ah. Desceu o cara. Conseguiu. Eu não sei se o tiro pegou nele, sei lá. Eu matei o último ali. Pertei dando tiro de pistola nele mesmo, velho. Eu achei que já tinha acabado ali, porra. Eu também. Minha pressão tava muito ruim. Ele tava lá no P3. Eu tava lá do outro lado. Eu sei que alguém deu um tiro. Aí, opa, tem mais um. Eu continuei atirando. Eu sei que eu atirei no cara que tava com a mão com a cabeça. Mano, eu não sei o que que era. Te juro, mano. Tem algumas lombadas que não existe nessa porra aqui, velho. Tem, tem. Caralho, o carro sai do nada, velho. É que a próxima troca de tiro vai ser eu, hein. Tô vendo. Caralho. O general já... Claro que ele não tá ouvindo. Tá desmaiado, velho. Vai ter que botar naquele hospital porco ali, meu Deus. Caralho. O general tá parecendo um colete nosso, porra. Só toma barra, né. Só toma tiras. É imã. É imã. É imã de bala. Já que ele queria ir atrás da cara da ponte, né. Parece que ele previu, né. Caralho, tá vendo que ele é imã, velho. Ô, doutor. Olha só quem tá aí, ó. Meu carro. Caralho, fez um carro igual o meu, velho. Doutor, dois baleados aqui, doutor. Baleado, baleado, baleado. Puta que paria. Não, dessa vez aqui eu acho, hein, Souza. Fica só entre nós aqui que acho que esse aqui vai ficar uns 50 anos aí, hein. Vamos ver. 50 anos? Jesus amado. Só tem... Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Dá um jeito aí. Tem que ficar vivo, hein. Tem que ficar vivo, hein. Dá um jeito. Cadê? Onde coloca isso aqui? Vem com ele aqui também. Vem aqui dentro aqui também. Souza tá aqui, ó. Souza tá aqui, ó. Só eu, hein. Tô até agora intacto. Ah, caralho, velho. Vai acabar minhas balas daqui a pouco. Puta que pariu, mas daí vem que eu usei pistola, velho. Eu tô intacto. Deixa eles lá, vamos ficar ali fora ali vigiando. Vai vir num palhaço pra cá. Rapaz, essa foi sinistra, hein. O próximo vai ser eu, viu. Não, pô, que isso? Ué, foi 6-3 já. Eu não fui ainda. Não, por favor. Essa aí tá tranquilo. Caralho, essa eu não entendi, não, mano. Pra mim só tinha aquele cara. Aquele cara é muito pequenininho atrás. Não tem como ver, né. Ele é muito fechadinho o vidro na traseira. Tinha 3 dentro, né. Sim, eu tava só vendo um. Eu só vi o cara que saiu do carro. Puta que pariu, guys. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou, mano. Vamos lá na Colômbia. Não teve nada. Aí fica aqui na rua já. Dois quase morre já, velho. O general tá sendo tratado lá dentro. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo e fui, mano.